Item de número 11, é o processo 48.500.004031.2016-09, que trata do resultado da audiência pública número 85 de 2016, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa número 412 de 2010, que estabelece as normas gerais para emitir autórgas e autorização a fim de implantar usinas hidrelétricas que não possam ser enquadradas com pequenas centrais, cuja potência instalada esteja compreendida entre 5.000 e 50.000 kW. Relator, diretor André Pepitano da Nóbrega. A resolução normativa 412 de 2010 estabelece procedimentos para registrar, elaborar, aceitar, analisar, selecionar e aprovar projeto básico e autorizar aproveitamentos de potencial de energia hidráulica de 1 até 50 MW sem característica de PCH. A Lei nº 13.097, de 2015, altera a Lei nº 9074, de 1995, para definir que os aproveitamentos de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 3 MW estão dispensados de concessão, permissão e autorização, devendo apenas ser comunicada sua implantação ao poder concedente. A resolução normativa 673, de 2015, estabelece os requisitos e os procedimentos para obter o TORGA de autorização, a fim de explorar aproveitamentos hidráulicos com característica de PCH. Já em 17 de novembro de 2016, final do ano passado, a Lei nº 13.360 alterou o artigo 8º da 9074, ampliando para igual ou inferior a 5 MW a potência de aproveitamento com potenciais hidráulicos dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicado ao poder concedente. Na 46ª reunião pública ordinária de 2016, realizada em 6 de dezembro, a diretoria da ANEL então instaurou a audiência pública 85, por intercâmbio documental, de 8 de dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de revisão da Resolução 412, que estabelece as normas gerais para emitir ou TORGA de autorização, a fim de implantar usinas hidrelétricas que não possam ser enquadradas como pequenas centrais, cuja potência instalada esteja compreendida entre 5 e 50. Foram disponibilizadas nessa audiência pública a nota técnica 442-2016 da SCG, de 24 de julho, emitida pela SCG, e a nota técnica 145, de 2 de dezembro, emitida pela SCG, contemplando a minuta de resolução e os fundamentos da proposta de revisão da Resolução 412, de 2010. A minuta de resolução normativa submetida à audiência pública 85, contempla a avaliação da aderência dos projetos básicos das usinas hidrelétricas ao uso adequado do potencial hidráulico nos mesmos moldes da Resolução Normativa 673, de 2015. Registra-se que a elaboração da Resolução Normativa 673, de 2015, foi amplamente discutida na audiência pública 57, de 2014, ocorrida em duas fases com a realização de reuniões presenciais. Adicionalmente, o Memorando 7, de 2017, da SCG, propôs ao diretor-relator melhoria no texto do artigo 14, e inclusão do artigo 14A na minuta de resolução normativa, nos seguintes termos, que os estudos de viabilidade econômica ou EVTE, de determinado eixo de UHE, que em decorrência do aprofundamento dos estudos, venham a sofrer redução de capacidade instalada, e, em consequência desta redução, recaia na faixa de potência que permita o torga de autorização, serão reenquadrados por meio de despacho a ser emitido pela SCG. E que o 14A é que os projetos básicos de determinado eixo de usina de até 50 ou PCH, que, em decorrência do aprofundamento dos estudos, venham a sofrer também alteração de capacidade instalada, e, em consequência, dessa alteração recaia em outro normativo, serão reenquadrados por meio do despacho a ser emitido pela SCG. E, no caso de reenquadramento, a instrução do processo terá continuidade nos termos da resolução aplicável, sem abertura do eixo a outros interessados. Na nota técnica 30, de 31 de março de 2017, a SRG e a SCG analisaram as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 85 e submeteram a conclusões à diretoria da ANEL. Bom, vai ter uma apresentação técnica que vai ser feita pela área. Então, a Mariana que vai fazer. Bem, não está ligado. Eu vou apresentar um resumo do que foi proposto na revisão e na audiência pública. Bem, como o doutor André já comentou, essa resolução normativa 412, ela trata dessas usinas hidrelétricas passíveis de serem autorizadas, que têm potência entre 5 e 50 megawatts e que não são enquadradas com o PCH. A revisão proposta foi elaborada pela SCG e SRG e ela visa incorporar os avanços da 673, focando na outorga dos aproveitamentos, não mais na análise dos projetos e acompanhando os aprimoramentos que foram feitos nos outros processos, como os de inventário. A audiência pública 085, ela recebeu apenas 25 contribuições. A gente acredita que essas contribuições, a maioria foram pontuais, principalmente porque as alterações mais significativas propostas na resolução já foram discutidas no âmbito da audiência pública 057-2014, que tratou do procedimento de outorga de PCHs. Então, e essas contribuições foram avaliadas pela nota técnica 30, de 2017, pela SRG e SCG. A minuta de resolução, resultado dessa audiência pública, que foi proposta para a diretoria, ela é similar à resolução 673, o texto dela é bem parecido mesmo, ou seja, ela foca a outorga da autorização dos projetos, não mais a aprovação do projeto básico. E ela pretende reforçar a responsabilidade dos interessados no projeto e o compromisso das empresas também em elaborar projetos de qualidade. Então, essa avaliação, ela será feita antes da conclusão dos processos de licenciamento e ela visa comparar a aderência dos projetos básicos ao uso adequado do potencial hidráulico previsto nos estudos de inventário, não mais na análise detalhada do projeto, que era feita anteriormente. Então, eu coloquei aqui só uma comparação do rito da resolução 412 com a minuta proposta. A resolução 412, ela seguia um rito tradicional, que iniciava com o despacho de registrativa para a elaboração do projeto básico. A empresa tinha 14 meses para apresentar o projeto, em seguida era emitido o despacho de aceite, e a área técnica aguardava, aguarda, né, estava vigente, aguarda a apresentação dos diplomas de licenciamento para então iniciar a análise e aprovar o projeto básico. A minuta de resolução, ela propõe o mesmo rito da resolução 673 de PCH. Ela inicia com o DRI, que é o despacho de requerimento de intenção outorga, DRI e o HE. Os mesmos 14 meses foram mantidos para a apresentação dos documentos. Após a apresentação dos documentos, a ANEL avalia a aderência desses documentos com o uso do potencial hidráulico. Se eles estiverem adequados, a ANEL emite o despacho de registro de adequabilidade do sumário executivo aos estudos de inventário, o DRS e o HE. E esse despacho, ele tem validade de três anos. E que aí o interessado pode obter o licenciamento. Após obter o licenciamento, ele apresenta à ANEL a documentação para obter a outorga. Com relação a esse prazo para obter a outorga, foram feitas algumas contribuições com relação à postergação desse prazo. Contudo, já existem na ANEL alguns outros pleitos de associações que querem também postergar esse prazo para obter a outorga, que estão sendo tratados no processo específico. Então, nós sugerimos que a solicitação, que entraria somente na revisão da Resolução 412, e os pleitos das associações, tanto para a PCH quanto para essas usinas, fossem incluídos nesse processo. Então, não foi aceito. A gente recomendou que fosse incluído no processo de revisão. E aí, esse prazo de 60 dias, ele obtém a outorga. Eu trouxe também uma comparação do processo de concorrência e seleção do que hoje está vigente na 412, e a proposta na minuta de resolução. A Resolução 412, hoje, a possibilidade de concorrência, ela abre uma janela de 60 dias após o primeiro registro ativo e, após a entrega dos documentos, ela segue os seguintes critérios de seleção. O aceite técnico, a questão do direito de preferência de quem elaborou os estudos de inventário, a primeira empresa que protocolar o projeto e que atenda alguns critérios técnicos do Anexo 4, e o último critério de seleção é quem entregar o primeiro projeto básico. Com relação ao terceiro item da 412, durante a vigência, a área percebeu que nem sempre o projeto selecionado era o melhor projeto, tecnicamente. Então, esse inciso, apesar de ele atender o Anexo 4, nem sempre ele conseguia cumprir isso. E o critério de concorrência e seleção dessa proposta também segue o rito da Resolução 673, de BCH. Então, existe a possibilidade de concorrência, uma janela de 90 dias, após a disponibilização de novos eixos, que podem ser de novos inventários aprovados, ou de eixos que foram disponibilizados, uma revogação de uma outorga, alguma outra forma de disponibilizar o eixo. E o critério de seleção é basicamente o primeiro que protocolar os documentos, o projeto sumário executivo, respeitando, é claro, o direito de preferência estabelecido na resolução de inventário. Em relação à Resolução 673, foram propostos alguns avanços. A maior parte desses foram ajustes no texto para deixar mais clara alguma interpretação. Um dos itens é com relação à questão do prazo de 90 dias para a concorrência. A Procuradoria se manifestou no ano passado a respeito desse prazo que as empresas deveriam aguardar o encerramento dos 90 dias para, então, fossem entregues os projetos, a gente considerasse os projetos entregues. Então, na Resolução Nova, a gente propôs a inclusão desse dispositivo. E tem outros dispositivos pequenos para deixar mais clara a interpretação que quis dar à 673. Inclusive, essa proposta consta da minuta que está sendo apreciada para ser incluída na 673. Foi uma recomendação, inclusive, da Procuradoria incluir esse dispositivo. Um outro avanço em relação à 673 é a questão do reenquadramento de empreendimentos hidrelétricos. O doutor André já comentou com relação a esse item. A Resolução 412, no artigo 26, ela tratava das usinas que seriam concedidas mediante licitação, o reenquadramento dessas usinas que seriam licitadas para usinas passíveis de autorização. E aí, nessa nova minuta, esse artigo foi mantido com a abertura do eixo. E foi incluso um novo artigo para disciplinar o reenquadramento de usinas autorizadas e PCHs, visto que a norma atual, não existe nenhum regulamento que trata desse dispositivo. Então, entendeu-se por necessário incluir esse normativo. Com relação ao reenquadramento, teve um pedido de uma contribuição no sentido de UHS concedidas para UHS possíveis de autorização, no sentido de criar um direito de preferência. E a área entendeu que não seria possível, visto que, na elaboração dos estudos de viabilidade, não existe ainda um titular, um dono do eixo. Isso se dá posteriormente, mediante a licitação. Então, foi mantida a questão da abertura do eixo para usinas concedidas mediante licitação para usinas passíveis de autorização. Então, essas foram as principais contribuições. Muito obrigado. da procuradoria. De fato, a procuradoria sugeriu uma nova redação ao artigo 7º da resolução 673, apenas para deixar claro que se deve aguardar o prazo de 90 dias para encerrar a concorrência, uma vez que alguns agentes entendiam que o processo de seleção deveria ser encerrado no caso de apresentação do projeto básico e do sumário executivo antes do referir o prazo. No mais, a procuradoria considera que a minuta de resolução normativa encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria. Se não houve objeção, eu dou a apresentação como a apresentação do voto. A gente retrata aqui o que foi apresentado de maneira muito didática pela Mariana. Então, passo direto à decisão. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-4031-2016-09, voto por emitir resolução normativa, minuta anexa, que estabelece os requisitos e os procedimentos para obter o torga de autorização para explorar aproveitamento de potencial hidráulico de 5 mil até 50 mil kilowatts sem característica de PCH. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por emitir resolução normativa que estabelece os requisitos e os procedimentos para obter o torga de autorização para explorar aproveitamento de potencial hidráulico de 5 mil até 50 mil kilowatts sem característica de PCH. Próximo item.